Música Loucos por filmes na CCXP 2019 E mais uma vez a gente vai bater um papo com o pessoal do Articella Pra saber a opinião deles sobre o cinema nacional Se eles tem algum filme pra indicar E o que eles estão achando do evento Então vem com a gente e não perde mais esse vídeo na CCXP Música Eu venho na Comic Con desde 2016 E eu sempre reservo um dia pra fazer Articella E eu passo mesa por mesa dando uma olhada E eu gasto, sei lá Hoje eu gastei mais ou menos uns 600 reais já Mas esse tá sendo um dos anos que eu tô mais gastando Então né, e daí eu vou até o final tudo E pra mim eu acho muito importante Porque tipo, uma que é Dar uma grande abertura pra um monte de artistas Tipo, nacional, que às vezes a gente não tem contato Só pela internet, assim E eu acho muito bacana Porque você tem a chance de conhecer, trocar ideia E às vezes você até encontra os mesmos artistas Anos e anos e troca ideia com eles de novo Então eu bata isso pra caramba Música 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 É um ponto evento Porque ele conecta pessoas que às vezes não tem muito acesso Com padrinhos Que gostam só de filme ou coisa do tipo Com os padrinhos, com os autores É bem legal Eu acho que a cultura no Brasil como um todo É meio deixada de lado Né E o brasileiro tem uma mania de achar que tipo Tudo que é de fora é melhor Mas a gente tem tipo, principalmente É, aqui no Artistiália Que a base é quadrinistas e desenhistas Meu, a gente tem desenhistas, tem o Piccolo que desenha pra DC Tem o Grand Park que tipo fez aquela capa que deu uma repercussão lá com o Frank Miller em Hong Kong Então tipo, tem muito artista brasileiro que tá ganhando o mundo E às vezes a gente, brasileiro, não valoriza tanto Então aqui é a oportunidade de você conhecer o trabalho deles E falar, putz, quando você vê uma capa do Batman Que é mundialmente conhecida E é um brasileiro que fez Você fica assim, pô Você entendeu? Dá até um orgulho de ser brasileiro E tá ali junto, entendeu? Então eu acho que vale muito a pena Que isso ajuda a valorizar, lógico E também é conhecer, que é o primeiro passo Então, eu acho que assim O brasileiro tem muito aquela síndrome do vira-lata A gente nunca valoriza as coisas boas que a gente tem aqui Se vocês vierem pra CCXP Ou qualquer outro evento que rola de quadrinho aqui Rola no MIS Tem muitos eventos Você vai ver que a galera, mano Tem um talento gigante Tem muitos talentos aqui Que explodem e vão trabalhar pra fora Porque a galera de fora percebe esse talento A gente precisa começar a prestar atenção na galera que a gente tem aqui Tem uma marca, o Telecine Ele chegou a apoiar o Paulo Moreira Fazer umas tirinhas Ele fez umas tirinhas junto A Promobit, se eu não me engano Também chegou a fazer alguma coisa com alguns artistas nacionais Então eu acho que falta mais a gente prestar atenção nessas pessoas, sabe? Porque realmente aqui tem muito talento, cara Tem muitas pessoas que estão começando E que já tem um puta potencial de você dar uma oportunidade Que às vezes é isso, né? Você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo Se você não tiver a oportunidade Você vai continuar ali excluído e esquecido Independente do seu talento, sabe? Eu percebo que na real não só aqui Quanto outros eventos Já que eu trabalho em eventos O pessoal tem fomentado mais essa cultura De comprar do artista daqui E tem postado mais nas redes sociais também Eu vejo muitos amigos meus Que ficam postando e tagueando os artistas Então eu acho que tem crescido Ainda precisa crescer muito Porque o pessoal chega em algumas mesmas E não sabe quem produz Não sabe que a pessoa que tá ali atrás É quem faz a arte Eu acho que a gente precisa começar A falar mais disso Mas eu acho que tem crescido bastante, né? Eu sinto que Assim, o nosso mercado é muito menor Do que Se a gente for comparar com o mercado americano É, mas O mercado americano Não pode ser muito padrão Pro resto do mundo Porque ele é o maior do mundo Sei lá, o inglês O do europeu é forte também Mas tá crescendo Olha, isso aqui não tinha Cinco anos atrás não tinha Então eu acho que essa tendência é melhorar E, assim Eu sinto que os autores estão focando mais Em criar propriedade intelectual Criar personagem Criar coisa que Durianas Que é o nosso foco Obrigado E com isso eu acho que Todo mundo vai crescer junto Então O filme que eu gostei muito Que até me surpreendi Foi o Joker, né? Que eu gostei pra caramba Eu tava até com medo Porque a DC tem uma fama De fazer os filmes Tipo, tem muito filme da DC Que eu tipo Eu amo os personagens Mas no cinema Eles mandam muito bem Nos quadrinhos Nas animações Mas no cinema Eles estavam indo meio mal Mas Joker eu achei muito bom Então, tipo Quem gosta de animação E tinha medo da DC Vai confiar Então O filme que eu vou indicar Pra galera assistir É Joker Com Joaquin Phoenix Porque eu entrei no cinema Sem saber de nada Eu não tinha visto o trailer Eu não tinha visto nem o pôster E eu fui sozinha E eu saí com Uma porrada de questionamentos Na cabeça E Tipo, muito pensativa E eu acho que é uma parada Que é muito, muito foda Que a galera tem que assistir Não adianta se falar Porque só falar Não vai Passar o sentimento Do que o filme te dá Tem gente que ainda não viu Eu sempre indico A animação da Viagem de Shihiro Que é meu filme preferido Ele é muito bonito Ele tem alguns elementos Da cultura japonesa muito legais Alguns elementos culturais E de lendas E fora que a arte É absolutamente magnífica Então É o filme que eu mais indico Para o pessoal Todo mundo acaba Assistindo e gostando E seguindo Para ver outras obras Do estúdio Desse ano Estou muito desatualizado Mas o meu filme favorito Acho que Por todo esse apego emocional É Scott Pilgrim Eu acho incrível Sabe, essa adaptação Tinha uma HQ Que começou com artistas Independentes Tanto escritor, roteirista Quanto ilustrador E depois eles foram crescendo Ganhando um espaço bacana E eu acho muito foda A adaptação, sabe Cinematográfica Trouxe de artistas Para as telas E pena que na época Não teve relevância Mas só da gente ver aqui na Congo A paixão prevalece Fiz o personagem Juninho Na série Sintonia Netflix E hoje no cinema nacional O que me chamou muita atenção Foi Bacurau Que foi um filme espetacular Que eu recomendo Para todos Que forem assistir Assistam Que tá fera Super bacana E Sintonia, é lógico Na série Uma série aí que explodiu Graças a Deus E tamo aí Tamo juntinho Tá, o filme desse ano Que eu considero ele Desse ano E do ano passado Na verdade É o Homem-Aranha No Aranha Verso Foi o filme que eu mais vi Eu não Sei lá Se eu fosse contar Acho que eu vi ele Umas 15 vezes esse ano Desde quando saiu no ano passado Que eu vi ele No finalzinho do ano passado Mano, é um filme que ele Conversou muito comigo De diversas formas Não só pelo lance Da representatividade Isso é importante também Mas por eles quebrarem Vários estereótipos de história Trazer um mais Para um universo mais concreto Assim Deixar ele bem embasado Para que o ground dele Bem construído Então é um dos meus filmes Preferidos assim Desse ano Sem falta Tá, e se for recomendar um Eu vou recomendar Bacurau Que é um filme muito bom Nacional Já que a gente está Tudo nesse clima De, pô Vamos prestar mais atenção Nos trabalhos nacionais Não só quadrinho Mas cinema também Tudo, tudo A gente tem que parar Com esse negócio De achar que Não é legal As coisas brasileiras Sabe Ou então Não dá tanta atenção Tem que valorizar Porque olha esse evento É um evento produzido Por uma galera Daqui do Brasil Sabe E é maior do que lá fora Então isso é demais A gente ver que a gente Tem esse potencial E não é só para fazer evento A gente tem esse potencial Para fazer outras coisas também Só basta cada um Se dedicar E prestar atenção Sabe Notar Porque é aquilo que eu falei lá atrás Não adianta você ser talentosa E ninguém te dar oportunidade A oportunidade é o que vai fazer você Brilhar mais ainda Não adianta você Não adianta você Não adianta você Não adianta você Não adianta você